No dia 26 de setembro vai ser lançado o novo filme do Transformers E no vídeo de hoje eu vou tentar cumprir um desafio do templo do Transformers E o desafio é o seguinte Esse templo ele acabou de chegar aqui no Fortnite E se liga, tem algumas estátuas do Transformers Nossa, olha o tamanho disso aqui Um robô disso aqui me esmagaria tipo com um chute E cada estátua dessa tem um desafio muito difícil E vamos lá, o nosso primeiro desafio pra gente desbloquear o Gears É jogar somente com escudo e garra Mano, eu acho que esse desafio aqui vai ser moleza Faz tempo que vocês vão ver a manteiga no Fortnite, né? Então já deixa muito like aí Tá, galera, é o seguinte Eu não faço a menor ideia onde eu vou achar o escudo e a garra A gente só tem um lado negativo E é que faz um tempinho que eu não jogo Fortnite Então... Ai! Já eliminei um? Eu não posso morrer pra nem usar a bostola aqui não, hein? Seria muito mais fácil se eu soubesse onde eles ficam Então já deixa nos comentários aí Onde que fica pra próxima vez eu já saber Vamos torcer pra que venha alguma coisa em cima aqui, hein? Mano, mas eu tô com um azar aqui Olha só, né, meu? Eu fico um ano sem jogar Fortnite quando eu volto a jogar O jogo não achou da Olha lá, olha lá, olha lá Os caras estão gostando dali, hein? Olha ali, ó Nossa, mas eu matei com um tiro, tá muito boa O que que é isso? É um cara? Meu, mas eu matei o cara aqui sim Dói sem piedade, hein? É aqui que tá rolando o tiro, ó É aqui que eu venho Toma Eliminei Mano Eu tô jogando muito bem, hein? Tá, vamos eliminar aqui a Emma Para torcer que venha alguma coisa Eita, minha irmã tava sem munição Pera aí O que que esse cara tá fazendo aqui, mano? Meu Deus do céu Vem aqui, então Eu acho que sem querer Eu acabei colocando uma partida do O que torna tudo isso um pouco mais difícil Ah, e antes vocês perguntam Manteiga, mas por que que você tá matando as pessoas com atras armas? Você só deveria tá matando eu com garra e... E um escudo É porque eu não encontrei É Eu acabei de encontrar Ai, pera aí Matei ele logo Matei um Tem mais um aqui? Tem uma do aqui comigo, ó Ai Beleza, deu certo Eu tô eliminando muita gente O que que tá acontecendo? Tem um cara aqui, ó Morre Mano, que camada de Zé Bostola Que isso? Não para de vir em cara, mano Toma Boa Agora eu vou conseguir falar Como eu não tava encontrando nem um escudo e nem a garra É, eu poderia jogar com qualquer outra coisa Nossa, eu vou ter que eliminar a Emma Frost Só com escudo? Tá bom, eu só tenho que acertar isso aqui sem parar Ah, ela recupera a vida, né? É sacanagem, mano Acho que mais uma ela morre Aê Que adiantou eu matar ela Se não posso usar nem o item A não ser a garra E o escudo E eu quero descobrir o que que tem dentro daquela baú de tesoura Aê, 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 tem cara aqui Aê, aê, aê Não, 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 não Toma Olha aí, o que que eu quero fazer? Ó, tem os caras brigando aqui embaixo Gente, aproveita e faz o seguinte, ó Tá todo mundo tirando nele ali, ó Aê Uma porra Aê, foi Aê, deixa eu meter o pé Que senão vai dar ruim aqui Eu tô percebendo que eu não vou encontrar essa garra De jeito nenhum Eu tô até tentando ruxar na galera Mas tá impossível encontrar alguma coisa Ai, tem um cara brigando aqui, ó Deixa eu ficar aqui em cima Que agora eu não posso bobear, né Eu tenho que garantir Ai Nossa, o cara tava com muita pouca vida Eu tenho que garantir Que eu vou levar essa partida Pera aí Ai, tem um cara lá longe, ó Mano, eu acho que eu matei uma dúa sem querer Mano, a minha... O meu negócio resbalou no pessoal E eu matei ele sem querer Ai, peraí que eu tô sem escudo Ai, aquele cara ele joga meio bem, tá Se aparecer o dúo dele aqui Eu vou meter o pé Aqui Acertei 50 Ai, é verdade Com construção Nossa, eu tava esquecendo disso Nossa, o cara começou a buildar do nada Eu esqueci completamente Que eu podia construir O meu foco agora vai ser na galera Que tá em dúo Porque eliminando ele Só vai sobrar um cara pra mim Ai, tá ali, tem um ali Ai, ai, não, 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 não Só preciso eliminar o cara Cadê aqueles abostolas? Eu vou ter que puxar nesse cara, galera Seja o que for Aqui Ai, ai Mais uma Não Ai, não, não, não Eliminei Beleza Bate, 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 bate Quanto mais perto, mais rápido Azeite fechou lá do outro lado Cadê a galera? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Onde você tá achando que vai surgir o seu amigo? Nossa Não Calma A galera vai ser surpresa aqui na janela, ó Pega, pega nas costinhas Toma Falta mais um O cara tava miando Beleza Conseguimos nosso primeiro desafio Tá, agora vamos lá desbloquear O nosso primeiro Transformers Vamos lá, galera Vamos desbloquear o nosso primeiro robô Pra ver o que que acontece Já dá até pra interagir Caraca Olha isso O nosso primeiro robô desbloqueado Agora a gente tem que ir pro nosso segundo Até porque eu não quero perder muito tempo Porque eu preciso desbloquear todos esses aqui ainda Tá galera, vamos agora pro Bumblebee Esse aqui é o meu preferido, hein Eu já tô até com a camiseta amarela Pra combinar aqui com ele E já deixa no comentário aí Qual que é o seu Transformers favorito Tá, o desafio é o seguinte A gente precisa vencer uma partida Com o loot do primeiro baú que a gente encontrar Ah, parece ser outro desafio fácil Se você já confia em mim Já comenta aí, banana Bora lá Esse desafio com certeza ele vai ser muito difícil Até porque ele é muito sorte Pode ser que venha uma coisa muito boa Ou pode ser que venha uma coisa muito horrível E eu não sou burra nem nada, né Eu vou abrir logo esse bão aqui, ó Por favor Vem aí, tem os bons Ah, veio coisa boa sim Vem aqui a garra É... Veio uma R Vamos lá Eu já vou procurar a Jatilde aqui E vou meter o pé pra matar a galera Já tô pra eliminar todo mundo Eu ia falar pra vocês Que eu não sei se eu fico triste ou feliz Nossa, eu tô sem material Ai, não, não, não Peraí, peraí, peraí Eu ia falar que eu não sei se eu ia ficar triste ou feliz Que eu tô muito tempo sem encontrar alguém Mas eu tô triste Porque eu tô sem material nenhum Aqui, mais um Mais uma Boa Eliminei ele Ah, vem aqui Ah, o amigo dele Ai, vou ter que matar sim Nossa Mas ele não deu nem pro cheiro, né Eu vou tentar não ficar ruxando tanto nessa partida Porque eu só quero vencer ela pra completar o desafio E garantir que eu fico até o final da partida Nossa, o cara tava muito meado Ah, o cara tentou derrubar ele Ô, seu horrível Se liga Aqui, ó Ah, eu tava... Eu eliminei o bote, mano O que que eu tava falando? Eu aqui me achando e na verdade só tinha eliminado o soldado Opa Tem um cara atirando em mim Ele nem entende o que tá acontecendo, ó Toma Ai Galera, tem muito cara aqui Eu vou meter o pé Porque eu não quero morrer agora, não Já foi eliminada mais da metade da galera aqui E eu tô ouvindo bastante gente atirando pra cá Então eu vou ficar mais aqui, ó Ai, olha lá, olha lá Ah, o cara nem percebeu Ai, não, 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 não Para de construir Aê, boa Os caras tão brigando ali Eles não tão nem me vendo Opa Aquele cara joga bem Deixa eu meter o pé daqui É isso, a gente faz uma killzinha ali Aproveita que os caras tão brigando E a gente mete o pé Vem pra manteiguinha Que agora eu tô aqui, ó Ó, ó Toma Meu Deus do céu Ó, eu tô vendo mais um cara ali, ó Você tá mirando pra mim? Aqui, 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 aqui Ó, tem dois Matei um Faltou, eliminou outro Ai, 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 ai Constrói, constrói, constrói Sai, sai, sai Espera que esse cara joga bem Eliminei mais um Nossa, o cara tava... Mano, o cara tava miado e rujou pra cima de mim Não faz nada sentido isso Tá, eu acho que eu vou sair daqui Porque eu tô chamando muita atenção Ah, eu falei Eu tô chamando muita atenção Não, 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 não Até porque eu não tô na safe ainda Eita, eu tô vendo um cara lá longe, ó Atirando Mas cadê o cara? Não dá nem pra ver ele direito Nossa, acertei Ai Bota muito pouco Um tiro ali, morre Aê Tá, só falta eu e mais três pessoas Mano, eu acho que eu vou ficar aqui quietinha E esperar essas três pessoas se eliminar Só pra eu ter que brigar com a última pessoa Agora é só questão de sobrevivência Só tem que manter aqui Peraí, eu e só mais um Ai, não, 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 não Peraí Ai, peraí Eu vou te contratar daqui ali Mano, o que esse cara tá querendo fazer comigo, véi? Deixa eu meter o pé aqui pra safe Tá, galera Eu só preciso me segurar um pouquinho Não, 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 não Ele vai me eliminar Cara, eu tô muito nervosa Ele vai me eliminar ainda Não, 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 não Por favor, fica parado Ai, não, não, não Mano, ele tá ruxando em mim Ô, irmãozinho É o seguinte É Eu tô com medo de uma psicaria, véi Eu só tenho que me curar aqui um pouquinho E eu vou enxerar com tudo pra cima dele Eu vou com isso aqui, ó Toma Vai, 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 vai Uhul Bora lá que agora a gente vai desbloquear o nosso segundo Transformers Bumblebee Vem pra botar aqui Ah, pega meu Bumblebee Já deixa aqui nos comentários Se você tem essa skin do Bumblebee aqui no Fortnite Não esquece de usar o código manteiga na loja do Fortnite, hein Tá bom Agora a gente vai pro nosso próximo Transformers Que é o Megatron Quer? Mas isso aqui é um inimigo, mano? Ah, eu não quero não, hein? Tá, mas a gente não tem o que fazer Pra gente desbloquear o próximo Transformers A gente precisa completar isso aqui E a gente precisa eliminar o mistério na picareta É, eu acho que o desafio começou a ficar um pouquinho mais difícil agora Mas eu tenho uma estratégia Porque a manteiga que a gameplay nunca desiste Tá, galera Pra essa missão aqui vai ser um pouco mais difícil Até porque a gente vai ter que matar o mistério na picareta E... Falar bem a verdade pra vocês É... Eu nem sei quem quer o mistério Mas provavelmente ele deve ser um dos chefões mais difíceis de matar O mistério nesse teletransporta É isso mesmo Ah, galera Peraí, peraí, peraí Eu vou fazer uma coisinha antes Eu vou dar uma farmada aqui em material Porque eu tô percebendo que eu vou precisar bastante pra eliminar o mistério Tem o cara aqui Eliminei ele, beleza? É... Eu percebi uma coisa Que eu também vou precisar, além de material Vai se... Ficar 100% full shield Tá, eu vou dar uma testa... É... É... Ok Vai demorar um pouquinho a gente eliminar ele assim Eu já consegui já pensar o que a gente vai fazer A gente vai deixar ele ficar tirando de 12 Vamos fazer aqui, ó Que ele vai ter que recarregar a doze dele Então essa é a hora Em que eu vou ter que ficar batendo com a picareta nele Sem parar Não, 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 não Não, fica pulando igual uma idiota Isso Olha ele, vira dois Ninguém tinha me falado desse detalhe Qual que é ele de verdade? Eu não consigo saber É, galera Eu não tirei nem a metade da vida dele E eu tô com um problema Que é maior ainda Do que qualquer outro que eu imaginava É que tem três dele Aê, virou um só, beleza Volta aqui Tá na vida agora Agora ele tá na vida É... Ou ele tava Tá recuperando Isso aqui é sacanagem Ai, meu Deus do céu Mete o pé Eu vou ter que fazer com muita calma Minha sorte que não tem ninguém aqui na cidade Porque senão eu tava lascada, né? Mas você não acha que esse aqui foi o pior de todos, hein? Meu caramba, mano É impossível Mano, agora esse cara ele vai sofrer aqui, ó Mano, ele vai sofrer consequências Inimagináveis Vem cá Tá quase, tá quase Uhul É, consegui Bom, esse desafio aqui Com certeza foi um dos mais difíceis até agora Mas pelo menos a gente conseguiu completar ele Então vamos lá, Megatron Vem pra manteguinha É, na verdade não vem muito não, né? Porque tu é meu inimigo E agora a gente já tem que ir pro nosso próximo Que é o Optimus Prime Bom, com certeza esse aqui Eu tenho certeza que você gosta E eu tô até com medo de ler o desafio dele Porque eu tô com medo de ser muito difícil Eliminar três jogadores usando um medalhão Mano, eu acabei de pegar um medalhão do misterioso Eu vou tentar eliminar três pessoas utilizando a invisibilidade Eu acho que vai ser um pouquinho difícil isso aqui, mas Vamos lá, bora Bom, galera, vamos lá A gente já tem que pegar esse medalhão aqui, ó Pra fazer a nossa próxima missão Bora lá, galera A gente tem que procurar agora algum idiota Pra morrer pra gente Idiota não, né? Vamos usar uma palavra mais agradável Agora vai ser o último desafio Pra gente desbloquear o nosso último Transformers Ó, mano, tem o item dourado Tem uns negócios aqui, ó Meu, eu vou carregar isso aqui, óbvio Como é que o cara sabia? Agora ele não sabe não Ele sabe não, né? Não sabe não, né? Morre aí, ó Seu Zé Bostola Mas eu matei ele agachado Então, obviamente, conta já com uma primeira eliminação Bom, galera, se liga só Tem um cara aqui na frente Ele acha que eu tô lá pra aquele canto Olha lá, olha lá As caras estão procurando As caras estão me procurando Eles não fazem a menor ideia onde eu tô Em uma Toma Mas tem um Fica invisível Aqui, ó Toma Mano Esse item é muito apelão Que que é isso? Bom, como eu consegui matar três pessoas invisível? Agora a gente vai desbloquear o nosso último Transformers Vamos, galera O último Transformers agora Optimus Prime Vem agora, seu bonitão Olha isso, mano Ele é demais Caraca, galera Eu consegui completar os quatro Transformers Finalizando com Optimus Prime Eu tenho que lembrar vocês que dia 26 de setembro Agora Vai lançar o filme do Transformers no início Onde eles vão contar toda a história deles Até mesmo antes deles terem esses próprios nomes Então, com certeza, vocês não podem perder isso E se você quer mais vídeos como esse Deixa aí nos comentários Um beijo Tchau 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 Tchau